A cada palmo de terra eu vejo, o sangue escorre, a paz ao passo da morte, Ninguém socorre, viver no mundo melhor é um desejo, não deve mais pagar o preço, Tá tudo errado, cego, surdo e mudo, isso que o sistema quer ver, quem não tem reação, Não consegue se defender, para pra ver, ver como tudo tá errado, excluído, alienado, Sendo domesticado, população adormecida, anestésico permanente, assim controlam suas vidas, De forma coerente e consequentemente milhões vegetando vivo, escasso, precário, Ainda em declínio o povo é bom, ruim os hábitos, adquirido bem, o mal, o certo e errado, Eterno conflito é difícil, mas agradeço que tem, foi difícil, mas siga firme, porém, Tá tudo errado, rapaz, tem que chamar de doutor, só por causa do dinheiro que do papo a ele herdou, Sim senhor, não senhor, com o lucro da polícia, que bate, que prende, que mata, é racista, conquista, O povo merece respeito, pro negro, pro branco, o mesmo direito, deficiência não dá, Nos deficientes e nas pessoas normais, que se acham diferente, A cada palmo de terra eu vejo, o sangue escorre, a paz é o passo da morte, Ninguém socorre, o mundo melhor é o desejo, tá embaçado, não deve mais pagar o preço, Tá tudo errado, a cada palmo de terra eu vejo, o sangue escorre, a paz é o passo da morte, Ninguém socorre, o mundo melhor é o desejo, tá embaçado, não deve mais pagar o preço, Tá tudo errado, tá tudo errado, rapaz E consertava esse país sem lei Tentei enxergar no obscuro, uma luz não encontrei Rosas brancas, recortes coloridos Navio com crente e aço, céu cinzento e marca de tiro Pobo sem fé, desacreditado, confuso Vejo mensagem subliminar em tudo E se entregam ao plano no jogo sujo Do diabo e do de conto com a morte, parceiro Tá tudo errado, final dos tempos Fora do ciclo da evolução Vidas interrompidas já mesmo na gestação Sangue, políticos tão sustentados Bebem um uísque chapado e assinam vários contratos Que favorecem os ricos e os pobres na beira do escopo Humilhação, exclusão, é o que se deu pro povo É foda, muito pai de família na revolta Vendo tanta miséria e vai buscar de outra forma A ver se acorda, mundo tá aí pra ensinar O erro tá na sua frente, basta você enxergar Vitória não é, PC Sousa, batalha não E se jamais entregar, aprovar, não foi vão A cada palmo de terra eu vejo O sangue escorre A paz é o passo da morte Ninguém só corre O primeiro do mundo melhor é um desejo Tá embaçado Não deve mais pagar o preço Tá tudo errado A cada palmo de terra eu vejo O sangue escorre A paz é o passo da morte Ninguém só corre A primeira do mundo melhor é um desejo Tá embaçado Não deve mais pagar o preço A cada palmo de terra eu vejo trincheiras cavadas no chão A sete palmos tão, vários irmãos bombam Veja bem, é só analisarmos bem Quem tá no poder e quem tá vivendo aquém Do básico, claro, necessidades mínimas É trágico, porra, já tá virando ironia, zica São várias fitas repetidas todo dia Criança subnutrida, fodida, seguindo a trilha Bandida, obviamente sem expectativa Perspectiva de chegar aos trinta, nem vira, não fica Respira a vida em questão de fração de segundo Velas acesas e um corpo lotado de furo Segue o mundo e mudam a paz de fariseus Contrariando e matando os mandamentos de Deus Ó meu Deus, eles não sabem o que fazem Massacrando milhares, profando a vossa imagem Que a face de Cristo Jesus com a coroa de espinhos Não seja em vão, não, não seja motivo pra ímpio Continuar cefando vidas por trinta moedas Organizando, planejando, executando guerra A cada palmo de terra eu vejo O sangue escorre A paz é um passo da morte Ninguém só corre Quem vê do mundo o melhor eu desejo Tá embaçado Não deve mais pagar o preço Tá tudo errado A cada palmo de terra eu vejo O sangue escorre A paz é um passo da morte Ninguém só corre Quem vê do mundo o melhor eu desejo Tá embaçado Não deve mais pagar o preço Tá tudo errado A CIDADE NO BRASIL